2016 mais feliz é aqui na Ótica Elis, loja repleta de promoções e agora você vai escolher o óculos que você estava procurando. Vamos falar de óculos de sol, vamos falar de Ray-Ban, o clássico tradicional Ray-Ban, ó, a partir de 12, de 27,90. Tem também os óculos de sol da Polaroid, a partir de 10, de 18,90. Aproveita pra você, pra criançada, vai começar as aulas, ó, precisa comprar o óculos da molecada? Então passa aqui, tem, olha, óculos infantis da Turma da Mônica, do Senin, a partir de 10, de 8,90, você divide nos cartões. Armações, Pierre Cardin, Platini, Jean Monier, Kipling, a partir de 10, de 9,90. Na compra do óculos de grau completo, você tem desconto de 50% à vista na segunda peça, passa aqui na Ótica Elis. Ou melhor, também entra na internet, www.óticaelis.com.br. Eu venho pessoalmente, na Barão do Rio Branco, 594, liga 3641-2420 e tem também o WhatsApp aqui da Ótica Elis, 991-808-802. Ótica Elis, pra começar 2016, muito mais feliz, passa aqui.